Deputado Jean Willis se pronuncia após a decisão do prefeito de Ariquemes de suprimir as páginas que contém ideologia de gênero nos livros didáticos da rede municipal para crianças de 5 a 10 anos. O polêmico deputado Jean Willis criticou o prefeito Tiago Flores e os vereadores de Ariquemes pela decisão de arrancar as páginas que possuem conteúdo de ideologia de gênero nos livros didáticos. A crítica foi feita em seu perfil do Facebook. Em um dos trechos ele diz, decisões retrógradas como essa tomada pelo poder público de Ariquemes só ajudam a agravar a violência nas escolas. Em outro trecho ele fala que é um desrespeito à classe da educação. Além de violar o direito a uma educação que promova a igualdade, o prefeito e os vereadores também desrespeitam todo o acúmulo e formação dos profissionais de educação, diz Jean Willis. Além do texto, ele postou um vídeo falando sobre as decisões dos parlamentares que adotaram esta conduta. Então o objetivo nosso na política, no parlamento, no executivo, nas políticas públicas, o papel dos juízes no judiciário é produzir essa equidade, é garantir oportunidades iguais para todos. Após as publicações em relação à decisão do prefeito e dos parlamentares de Ariquemes em suprimir as páginas que contém ideologia de gênero, o deputado Jean Willis recebeu inúmeras críticas dos Ariquemenses. A maioria dos moradores do município é a favor da decisão. Não, não concordaria não. Por quê? Ah, eu acho que não. Não tem idade para escolher? Não tem idade. Né, criança? Né, não tem idade não. Aí o aluno é criança ainda para saber dessas coisas, né? Eu acho muita vantagem não. E esta dona de casa disse que não vê problemas na inserção do conteúdo nos livros. É, era o ser, né? Porque a gente tem que ensinar as crianças desde pequeno, né? Que ela pode escolher ou não, ser ou não, né? O prefeito Tiago Flores disse que não irá se pronunciar sobre as publicações em seu desfavor. E o Ministério Público de Rondônia concedeu prazo até a próxima sexta-feira para que o prefeito de Ariquemes, Tiago Flores, se manifeste sobre a assinatura de um termo de ajustamento de conduta, um TAC, em que se comprometa a não retirar de livros didáticos, a serem utilizados na rede municipal de ensino, páginas que tratem de diversidade familiar e ideologia de gênero. Para o MP, medidas como essas disseminam o ódio contra os homossexuais e ferem de morte o fundamento constitucional da promoção da igualdade e da sociedade livre de qualquer preconceito. Olha, mandaram aqui fazer um comentário pequenininho por causa do tempo. Então é difícil, mas é o seguinte, vou tentar resumir. Primeiro, todo poder emana do povo. Segundo, o prefeito foi muito claro quando disse o seguinte, não estou aqui discutindo questão de gênero, estou apenas cumprindo uma decisão que o povo de Ariquemes decidiu, tomou no ano passado, porque ele nem era prefeito, de que este material, esse conteúdo não estaria, não estaria sendo distribuído para crianças de primeira a quinta série. Imaginem, eu como pai não aprovaria também uma situação como esta. Mas nós não estamos aqui discutindo a ideologia, a questão de gênero. Nós estamos discutindo aquilo que o prefeito disse, para mim vale o que o prefeito disse. Não estou discutindo esta questão. Não, não estou discutindo gênero, eu estou apenas cumprindo o que o povo decidiu. E os pais dos alunos decidiram o que em Ariquemes? Que os filhos de primeira a quinta série, crianças, não vão ter acesso, por enquanto, a esse tipo de matéria. Agora, ninguém falou, e nem o Ministério falou, que no ano passado, nem o Ministério Público falou, que no ano passado, os livros simplesmente foram, não é páginas que foram arrancadas, os livros foram arrancados das mãos dos alunos. E eles terminaram o ano sem livro para estudar, sem matéria para estudar, porque os livros não circularam, por decisão dos pais. O que o prefeito está fazendo? Inteligentemente, já que tem a decisão, que o conteúdo esse não vai chegar às salas de aula, às mãos das crianças, crianças de 7, 8, 9 anos, 6 anos, 10 anos. Então nós vamos tirar, por quê? Porque tem que chegar, pelo menos, nas mãos das crianças, matemática, português, história, geografia, que foram arrancados os livros das crianças. O prefeito está devolvendo os livros para as crianças, que eles não tinham mais. Porque os pais não querem, não admitem, não permitem que isso chegue às mãos dos seus filhos. Crianças! Eu quero, eu quero, o Ministério Público, me perdoe. Me perdoe. Veja, olhem, por favor, as duas últimas matérias do Marcas do Silêncio. Esses dois assuntos, das duas crianças que são violentadas, todas as semanas, sei lá, ou dias, ou a cada 15 dias, por seus pais e padrastos, e padrastos, por denúncias muito bem calcadas, e que até agora, lamentavelmente, essas crianças estão ainda ao alcance do padrasto e do pai. É isso que eu queria que o Ministério Público também levasse em consideração. Me desculpe, me desculpe. Eu canso de elogiar aqui o Ministério Público, mas, está entrando nessa seara, então vamos primeiro cuidar de fatos concretos, de crianças que estão sendo violentadas, em reportagens apresentadas aqui, nas duas últimas sextas-feiras, no programa SIC News, sob o título Marcas do Silêncio.